Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje, que tal empadinha ou se você quiser na forma aí de marmita também dá super certo, uma delícia e super fácil de fazer, uma massa top mesmo. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos com o nosso vídeo, já se inicia! E vamos começar a nossa receitinha, todos os ingredientes eu vou deixar para vocês aí também na descrição do vídeo E vamos começar aqui, muito rápido, a gente vai bater a nossa massa no liquidificador, separado todos os ingredientes O que vai dar mais um pouquinho de trabalho é separar os ingredientes, pessoal, aqui estou separando para mostrar aí para vocês Vamos preparar aqui o nosso recheio de pizza, separei para esse recheio presunto, você pode estar utilizando a quantia que você quer Aqui eu ralei 200 gramas de presunto, acrescentando também 200 gramas de queijo mussarela, pode ser o queijo prato também O queijo que vocês gostem aí para estar fazendo o recheio, aqui é só misturar Aqui nesse recheio de pizza, vocês podem acrescentar aquilo que gostam, tá? Estou utilizando tomate, cheirinho verde, um temperinho, quer colocar um pouquinho de azeite, também é muito top Sal eu não vou colocar, porque já é bem salgadinho, né? Mas quem gosta de um pouquinho mais de sal, pimentinha, gente, à vontade, vocês escolhem o que vocês gostam aí para o recheio Um pouquinho de orégano também, misturando, já está pronto aqui o nosso recheio E agora é só preparar aqui a nossa massa Você pode fazer como se fosse uma torta, eu vou estar fazendo aqui porque dá super certo, fica muito gostoso Como empadinha, tá? Empadinha de liquidificador E vou colocar também o que sobrar da minha massa naquelas marmitinhas, também dá super certo Então, aqui no liquidificador, vamos usar 3 ovos, vamos usar para essa massa também Óleo e água, 150 ml de água, 100 ml de óleo, uma massa diferente aí para vocês Vamos usar também, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa, uma colher de sopa de fermento em pó Vamos usar também, creme de leite, é isso aí, 200 gramas de creme de leite, uma xícara e meia de farinha de arroz E duas colheres de sopa de amido, que ajuda a deixar a nossa receita super fofinha também É tudo batido e já vai estar pronta aí a nossa massa Só está faltando ali a farinha de arroz Aqui eu vou batendo, separando E hoje a nossa receitinha é com farinha de arroz Uma delícia, vocês vão se surpreender com o resultado aqui da nossa massa Eu bati em duas etapas, não bati tudo de uma vez não Ela se dissolve muito bem e é uma massa que vocês vão observar Por último agora o fermento em pó É uma massa líquida, bem líquida, olha aquela aqui Essas forminhas aqui, é aquelas menores de empada Não precisa nem untar, a gente consegue depois de frio aí estar abrindo Aqui eu estou colocando um pouquinho só da massa Porque a gente vai colocar recheio e depois um pouquinho da massa também Rende muito e é muito gostoso e muito prática também Que tal aí para o seu lanche da tarde, para a tarde também, né? Ou para a janta também, que o pessoal gosta de comer alguma coisinha salgada à noite Olha que delícia a sugestão de hoje Uma sugestão maravilhosa, facinho de fazer e com gostinho de você ter feito Ai que gostoso, né? A gente fazer aí para o povo da casa, né? Preenchendo aqui todas as nossas massas Aqui vamos primeiro com a massa e agora aqui com o recheio Aí a quantia de recheio vai de cada um também Olha aí, vamos caprichando no nosso recheio Para ficar bem recheadinha a nossa empadinha Ou tortinha Fica aí a critério de vocês também O que vocês querem falar Ou empadinha de liquidificador Ou tortinha Pessoal, não importa Vai ficar gostoso Vocês vão ver que massa maravilhosa Uma massa fofinha, leve E com recheio de sua preferência Aqui vamos de pizza Presunto e queijo tradicional Aqui o povo da minha casa ama bastante presunto e queijo Tem gente que gosta só de queijo Então a gente faz de acordo aí com o freguês, né? E vamos aí preenchendo tudo aí Olha que linda E agora aqui, para finalizar e para tampar Nossas empadinhas ou tortinhas A gente coloca um pouquinho de massa E eu também aqui vou só picar um pouquinho de queijo, tá? Eu gosto de queijo também por cima, de orégano E vamos levar a assar Forno pré-aquecido a 180 graus A gente vai deixar até que elas fiquem douradinhas por cima E rendeu três dessas daqui menorzinhas também Das marmitinhas Bem recheadas, bem deliciosas E vão seguir agora para o forno Depois aí de eu colocar um pouquinho de orégano em cada uma É claro, né? Sabe aquela mania, né? É queijo e orégano para deixá-las bem douradinhas E fica muito saborosa também E olha aí o resultado de hoje Olha que delícia aí, que maravilha Super fofinha Agradeço muito de coração a todos que estão chegando até o final Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal Estão servidos Fiquem com Deus E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo E aí Tchau.